A medida vale para quem trabalhou algum período entre 1971 e 1988. O calendário de saque ficou assim. A partir de hoje, mulheres com 62 anos ou mais e homens a partir de 65 anos já podem retirar o benefício. No dia 22 de janeiro, pessoas com idade a partir de 60 anos e que possuem conta na Caixa ou Banco do Brasil terão dinheiro depositado por meio de crédito automático. No dia 24, começa o pagamento nas agências para esses idosos que não têm conta nesses bancos. Para os aposentados, pessoas com mais de 70 anos e herdeiros de cotistas falecidos, não há data definida. Este grupo pode sacar o dinheiro a qualquer momento. A novidade para este ano é a mudança na idade mínima. O governo decidiu ampliar o leque de beneficiários. Agora, homens e mulheres com 60 anos ou mais podem sacar o recurso. Antes, a idade mínima era de 62 anos para mulheres e 65 para homens. A mudança foi feita por meio de medida provisória. Com isso, o Ministério do Planejamento espera 4,5 milhões de trabalhadores a mais dos 12 milhões já estimados. Mas nem todos sabem que têm direito ao benefício. Como esses recursos foram sendo montados, levantados, para aquele público que trabalhava entre 71 e 1988, muitas pessoas não lembram que tinham esses recursos aplicados. Então, com isso, a gente está pedindo auxílio para aquelas pessoas mais novas, filhos, netos, desse público com idade mais avançada, para que auxiliem. Verifique na agência do Banco do Brasil, na agência da Caixa Econômica, seu pai ou seu avô têm o direito. E assim pode contribuir para que essas pessoas saquem o recurso que pertence a elas. O senhor Frank Freitas, de 66 anos, ficou sabendo que tem dinheiro para sacar no PIS. Ele já sabe o que vai fazer. Ah, sim, sem dúvida. Pagar as dívidas. Pagar as dívidas.